Estegossauro Triceratops Um dino, dois dinos, três dinossauros, quatro dinos, cinco dinos, seis dinossauros, sete dinos, oito dinos, nove dinossauros, dez dinossauros bebês Pterodátilo Um dino, dois dinos, três dinossauros, quatro dinos, cinco dinos, seis dinossauros, sete dinos, oito dinos, nove dinossauros, dez dinossauros bebês Prontossauro Um dino, dois dinos, três dinossauros, quatro dinos, cinco dinos, seis dinossauros, sete dinos, oito dinos, nove dinossauros, dez dinossauros bebês Um dino, dois dinos, três dinossauros, quatro dinos, cinco dinos, seis dinossauros, sete dinos, oito dinos, nove dinossauros, dez dinossauros bebês Um dino, dois dinos, dez 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 dinos, dez